No canal Brasil Notícias estamos de volta trazendo mais informações, eu sou Rio Glei Fagundes Hoje é 28 de setembro de 2019, aqui do meu lado vocês vão ver Maria do Bulgário, ou do Bulgário, não, do Rosário e Talíria Petróleo As duas loucas Enfim, se inscreve, comenta, compartilha aí, dá aquele like marocinho Vamos à matéria, vamos lá, você também quer me enxergar Escuta, em novo surto e inconsequente delírio, Maria do Rosário fala em impeachment de governo honesto Gente, é inacreditável, nossa, escuta essa Os petistas e os agregados sonham de noturnamente com o impeachment de Jair Bolsonaro Talíria Petrônio, a translocada deputada do PSOL com um injustificável cinismo Diz que o impeachment que Trump está sofrendo poderia passar por aqui Um exemplo a ser copiado, afirma, quer dizer, gente Uma parlamentar que deseja o impeachment de um presidente da república Tá dizendo já quem é, né? Mas acabamos de passar por um impeachment Passamos por um impeachment de Collor, né? Seria bom que não tivéssemos que ter passado por nenhum deles Nem o de Dilma, nem o de Collor, mas passamos, né? Isso traz uma carreta ao país, um desgaste muito grande Agora, você vê uma parlamentar desejar isso, gente É porque, literalmente, é por isso que eu falo pra vocês Pra ser deputado no Brasil precisava ter critério Porque se fosse um parlamentar decente Ele faria o possível pra evitar o impeachment Não trazer o impeachment Mas... Fazer o quê? Vamos lá A escuta é essa Osário, a desvairada deputada petista Entra no embalo e tem um novo surto de hipocrisia Cara, é inacreditável A insana afirma que o país tem duas opções Declarar que as eleições de 2018 foram Fraudadas Ou promoveram o impeachment de Bolsonaro Não, eu quero entender, fraudada em quê? Não, realmente foram fraudadas Não era pra Bolsonaro ter mais votos Para tanto, demonstrando toda a sua surdidez A seguidora do criminoso Lula fala que é hora De pensar em um governo honesto Governo honesto Passaram 16 anos no poder e não pensaram em governo honesto? Rosário definitivamente não sabe o que significa a palavra honestidade Suas próprias declarações são carreadas de disfarçatez Incoerência e desonestidade Vamos ao vídeo Cara, é inacreditável Deixa eu ver aqui Deixa eu só tirar uma dúvida Vamos lá Ah, madeira do ronão, cara E aí, cadê o botão? Ah, tá aqui E qual o número? Porque eu não lembro mais Foi o 4, gente? Aqui Não, não, não foi o 4, não Cadê você, meu Deus? Ah, tá aqui, no 2 Deixa eu aumentar o volume Para vocês ouvirem melhor Não, cara É inacreditável essa mulher Vamos lá Modelo de saúde De repente Modelo de saúde De repente O impeachment que Trump está sofrendo Também passe por aqui De repente esse exemplo Pode ser um exemplo a ser copiado O que a deputada Thalíria traz Como a possibilidade de um impeachment Eu penso que nós temos duas opções no Brasil, deputada Thalíria Ou Esse país vai declarar que as eleições de 2018 foram fraudadas Pelas fake news Pelas mentiras E por isso tanto medo do governo com as fake news E portanto o Bolsonaro não é legitimamente presidente Olha a loucura, gente Vamos ter um impeachment Porque quem vai aguentar 4 anos de um governo de destruição nacional De venda do patrimônio De comprometimento da vida dos brasileiros e brasileiras Então eu creio que é hora assim De pensarmos Em uma transição no Brasil Para uma proximidade de um governo Que seja honesto, correto E que cumpra os seus princípios Não, gente Tem que rir, cara Tem que rir, meu irmão Tem que rir Não Tem que rir um negócio desse Não Vocês entenderam o que a mulher louca falou ali, gente? Deixa eu voltar aqui pra página que eu tava Não, vocês entenderam o que ela fala? Ela fala, ó Primeiro A primeira, a maluquinha primeira A menina maluquinha primeira Fala que o pedido de impeachment do Trump Tem que passar primeiro por aqui Devia seguir o exemplo Eu acho que ela não acompanhou O que tá acontecendo nos Estados Unidos Né? Tudo indica que o impeachment Que foram o que pediu Não, tá aí Tá aí, tá aí, tá aí Pra vocês verem que com uma declaração deles Realmente acaba ferrando com eles mesmo Porque tudo indica que o pedido de impeachment Contra o Trump nos Estados Unidos Vai fortalecer mais a campanha dele Porque ele transcreveu a conversa transcrita lá Que é a razão do impeachment O Trump mandou publicar Mandou, tipo, tornar público Pra todo mundo ver qual foi a conversa E pelo que tudo indica O impeachment vai por água abaixo Porque não tem nada É dor de cotovelo Da galerinha de lá, sabe? Dos coleguinhas do PT, eu acho Não sei Não, eles não tem coleguinha lá, não Mas, enfim Né? Enfim Quer dizer Vocês prestem atenção, gente Que é a maluquice dessa mulher Outra Ela fala que o... 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 Eu vou focar nesse assunto aqui Semana passada Eu não trouxe essa matéria Mas devia ter trazido Bolsonaro acaba... Lembram das fake news do WhatsApp? Que o PT acusaram A... A... A Glaze Que o Haddad acusou lá O Bolsonaro de disparar Então Bolsonaro acabou de ser inocentado No mês passado Mas eu não sei se vocês lembram No começo do ano O Haddad e a Glaze Foram Encarcados nessa história Inclusive o Haddad tem que pagar Não sei se você já pagou a multa É uma multa aí Não sei de quantos mil reais Mas tem que pagar uma multa A gente será 80 mil Uma coisa assim Tô lembrado agora Mas tem que pagar uma multa aí Será que ele já pagou essa multa, gente? Então Pra você ver como a própria fala dela Incrimina ela mesmo Eles mesmos O Bolsonaro foi inocentado Haddad e a Glaze Foram Incriminados Nas fake news Ok Que coisa interessante Aí eu concordo com ela As eleições foram fraudadas Pelas fake news Porque se não fosse as fake news O presidente Eu acho que tinha goleado Pelo menos uns 80 milhões de votos Ali Né? Sem nenhum problema Eu acho que as fake news É que não deixa Né? Do PT acabou atrapalhando Muita gente Mas se não fosse Então Vocês veem, gente Aí ela fala em honestidade Transição pra um O que é um governo honesto pra ela? Um governo que rouba o país? Um governo que vive As custas do povo? Um governo Que tira o dinheiro Do povo brasileiro Que aumenta Em poca Bolsonaro tem diminuído impostos Né? Tá correndo atrás Desse O negócio da gasolina lá Baixou o preço Aí os postos Não baixaram Eu nunca vi Até hoje Um presidente se preocupar Em colocar fiscais Nas ruas Pra poder ir atrás Isso daí O próprio Bolsonaro Falou que ia fazer isso Pronto Então Eu não entendo O que é desonestidade Pra ela E o que é honestidade Pra ela Porque parece que ser Desonesto pra ela É pegar um país Quebrado Ferrado E começar a reconstruir Só em agosto Foram cento e poucas mil Vagas Recuperadas De carteira assinada Fora Fora As Informais Quando no governo deles A gente só via caindo Caindo, caindo, caindo Caindo, caindo, caindo A gente tá vendo aumentando Devagarinho Mas está aumentando É o PIB do Brasil Surpreendendo É É É As multinacionais Voltando a investir no Brasil E a mulher fala em desonestidade É o PT Sendo pego em atos de corrupção A todo instante Não tem Quase É São raros Dentro do partido dela As pessoas que não estão envolvidas Em algum processo Ela é uma das que mais Gasta na Câmara Dos Deputados E vem falar do governo Bolsonaro, gente Não Eu queria entender A lógica dessa mulher Onde é que tá A cabeça dessa fuliana Porque não dá pra compreender Né Ela fala nas fake news Que eles mesmos Eles mesmos Que lançaram Vocês lembram daquela moça Que desenhou a swastika Na barriga E depois foi dizer Né Depois foi dizer Que tinha sido Os bolsonaristas Que tinham pego ela Lá na campanha Lembram? E tinham desenhado Depois Na hora do corpo Delita A mulher vazou E aí depois Pressionaram tanto E descobriram Ela mesmo fez a swastika Ela mesmo Desenhou na própria barriga E depois Foi lá dizendo Que foi os bolsonaros Olha só Olha só que interessante Quem foi o governo Quem foi a turma Que saiu dizendo Por aí Né Que o Que o Que o Que as mulheres Estavam sendo atacadas Por causa Dos bolsonaristas Dá uma olhada No que aconteceu Nesses nove meses De governo Do Bolsonaro Caiu Gente A violência Contra a mulher Diminuiu Falaram tanto Porque os bolsonaristas São violentos E não sei o que Caiu a violência No Brasil Ora Se isso não é Um governo honesto Eu não sei Bolsonaro derrubou Impostos E aí? É um governo Desonesto? Que governo Desonesto é esse Que deixa De estar enchendo As burras Dos cofres públicos Com dinheiro público Enchendo Enchendo os bolsos Com dinheiro público E ao invés disso Diminui impostos Pra Diminuir a carga Em cima do Brasil Que governo Desonesto é esse? Acabou de vetar O aumento Do fundo partidário Não podia derrubar O fundo partidário Por que Da eleitoral? Não podia Porque infelizmente Isso já é Uma coisa que já existe Não tem como ele derrubar Mas vetou O aumento anual Se fosse A turma Da dona Maria Do Rosário Não teria só aumentado Não, tinha colocado Mais alguma coisinha Que era pra aumentar Mais a enxurrada De dinheiro público Foi na ONU Agora o nosso presidente E defendeu O nosso Brasil Diferentemente Do enxugajelo Dos governos Petistas Que faziam Declarações Bonitas E empurrava Dinheiro Para os países Aí de ditadores As nossas custas O maior golpe De corrupção Dentro da Petrobras Ó, gente Ela fala Que o Bolsonaro Tá entregando O que é nosso Pra fora Privatização Não é entregar O que é nosso Pra fora É você dar Uma concessão Pra uma empresa Trabalhar naquele setor Durante um período De anos E essa empresa Ela tem Ela tem que cumprir Metas Ela tem que cumprir Regulamentos Senão ela perde A concessão A operadora De telefonia Nós temos uma Aqui No Brasil Né Aquela que parece Um espirotinho Né Saúde Então Essa daí Essa daí Em 2017 Pra 2018 Quase perdeu A concessão E é privatizada Mas ela tinha Uma meta A ser atingida E não E tava toda Bagunçada O que aconteceu? Quase Teve que se readequar Pra não perder Sofreu multas E sanções Depois voltou Normal Porque voltou A trabalhar direito Não estamos Entregando Nada Essa história Do da esquerda Ah, porque Tão entregando A Petrobras Ai, a Petrobras Continua sendo Nossa, queridão A única Diferença Dessa Petrobras Que Bolsonaro Quer montar Pra Petrobras Pra Petrobras Né Como diz o Lu A Petrobras Como diz o Lula Que o PT tinha É que a Petrobras Do PT Eles ficavam Com os lucros E nós ficávamos Com as contas É, era Daí eles diziam A Petrobras É nossa Bom Quantas vezes Você recebeu lucros Em casa Da Petrobras Eu nunca Mas a conta Chegou pra gente Pagar e cobrir Você tem uma ideia A preocupação A preocupação deles Em um presidente Fazer isso É porque Se eventualmente Um sonho Um sonho Não Um pesadelo Deles Se tornar realidade Eles voltarem A tomar em conta Do poder Eles vão perder A maior fonte De dinheiro deles Que é a Petrobras A Petrobras Pra vocês terem uma ideia Valia em 2013 É, 2012 600 bilhões de reais Em 2014 Ela tinha uma dívida De 490 e poucos Bilhões de reais Mais da metade Do que praticamente O valor dela toda E sabe por que Ela não quebrou? Eu falei Por que ela não quebrou? Porque o nosso dinheiro É que custeava A manutenção Da Petrobras Mas por um pouco A Petrobras Não foi por água abaixo Aí eles querem Vim aqui Agora que a Petrobras Tá se recuperando Agora que o Brasil Tá se recuperando E falar em governo Honesto E impeachment Maria do Rosário Você perdeu o juiz Menina E eu acho mais Babaquice ainda Gente É você ver Uma parlamentar Desejosa Por um impeachment Qualquer parlamentar Decente Sensato Vai desejar Que o Brasil Ande pra frente E não pra trás Eles querem De qualquer Eles não tão nem aí Pra o desgaste Que isso leva Eles não tão nem aí Pra crise Que isso traz ao país Isso não Ó Gente Por que que eles querem Que aconteça isso? Pra criar uma estabilidade Porque se o Brasil Passar por um impeachment De novo agora Isso traz uma Instabilidade Terrível Para o país Quem é que quer investir Num país Que sofre impeachment Em cima de impeachment Que uma hora Tá de um jeito Ninguém E é tudo Que a esquerda Quer Por que que ela Quer isso Gente? Porque elas Transformam o Brasil Em um estado Fechado Um estado fechado Um país fascista Eles criticam Um tanto Chamam os outros De fascista Mas as atitudes Deles é que são fascistas O que é o fascismo? É tudo para o estado Nada sai do estado Tudo dentro do estado Todo mundo vive do estado Todo mundo é escravo do estado Tudo é do estado E acabou E se dane o resto Porque o estado É queimando E acabou O único direito De estado Que nós temos Num governo Desse sentido É o estado De escravidão Olha para a Venezuela Olha para a Cuba Cuba para vocês Terem uma ideia Tão boa O processo Comunista deles Que já estão Mudando Para um Pré-presidencialismo Já estão Se adaptando Devagarinho Olha por exemplo Agora a Venezuela Como é que está O país Detonada Acabada É isso que nós Queremos para o Brasil? É isso? É esses os países Honestos para ela? Cara É inacreditável Essas mulheres Dentro do plenário Fico Me perguntando Como é que pessoas Têm coragem De votar em doido Canal Brasil Notícias Fui